Bem amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fantech, quem vos fala aqui é Fabrício Lopes Nesse vídeo eu quero falar de um assunto que tornou bem comum quando falamos de câmeras IP, câmeras de seguranças Pessoas que tem resetado a sua câmera e ela parou de funcionar Eu estou aqui com o aplicativo XC, essa é uma câmera da Bezer, mas poderia ser outra, poderia também ser outro aplicativo Que essa situação é bem semelhante também em outros aplicativos Ah, eu resetei a minha câmera e ela parou, sim, realmente, se você resetar ela, dar um reset Seja aqui no aplicativo, ou seja na própria câmera, naquele botãozinho reset Ela vai restaurar as configurações de fábrica, então vou restaurar a minha aqui Se eu clicar aqui, ela vai ficar como era nova Essa aqui até falou Ela não vai conectar mais Ah, mas eu tentei conectar e não consegui de novo Então, aí é que entra a importância desse vídeo aqui Quando você dá um reset, você precisa apagar a câmera do dispositivo, certo? Vai pressionar aqui e vai excluir Sem fazer isso, você não vai conseguir adicioná-la novamente Certo? No caso, é essa aqui Ela ainda está mostrando online, porque eu acabei de resetar Mas, na verdade, ela já está offline Então, como que faz isso? Como eu disse, vai pressionar e vai excluir Isso vale para qualquer câmera Certo? Qualquer aplicativo O UC, o Kanri Pro Eu configurei, outro dia, configurei uma câmera da Ezevis, não, da Dahua Que é uma chinesa Cara, eu fui colocar em outra conta E eu tive que vir aqui na conta que eu tinha feito o teste antes Que eu gravei o vídeo E excluir Sem isso, não consegui adicionar Então, dá aqui um ok Ela está excluída Agora sim Agora você pode repetir aí O passo a passo normal Eu vou configurar ela aqui Vou configurar no modo Wi-Fi, tá? Se você for utilizar o cabo de rede Faça na configuração que você já fez Ou se não fez Também tem o vídeo aqui no canal É só você se inscrever no canal E procurar aqui por como adicionar câmera Utilizando o cabo de rede E você também que chegou aqui agora Perca tempo não Dá essa moral pra gente Se inscreva no canal Deixe seu like Seu gostei Pra que você possa estar sempre recebendo Recebendo novas atualizações Vídeos relacionados à câmera de segurança Então, vamos adicionar novamente Vou clicar aqui no botão superior direito No botão mais Câmera Wi-Fi Vou aqui dar um next A câmera Já está ligada, né? Na fonte Na tomada É importante que o seu smartphone Ele esteja conectado na rede Wi-Fi Na qual Vai Adicionar também a câmera Se você não adicionou ela Nessa rede ainda Você vai colocar aqui, né? A senha do Wi-Fi Então, ok É importante que seus dados móveis Estejam desligados No momento que faz a configuração E a câmera também não aceita O Wi-Fi 5G Certo? Se for aquela operadora Que utiliza o 5G Geralmente eles colocam Um roteador dual band Que tem duas redes, né? Tem a sua rede ali E tem a rede embaixo Escrito 5G Então, você vai colocar na rede normal Ok Aqui, ó Era da opção pra você Gerar Esse aqui é novo Não tinha A opção Pra você gerar um QR Code E fazer leitura Com a lente da câmera Mas, geralmente Ela está conectando Sem gastar fazer isso, tá? Mas, se não É Conectar Você vai fazer esse procedimento Next Vai mostrar isso aqui Pra lente da câmera É Olha A minha conectou Sem gastar isso Mas, se não conectasse Bastava Mostrar Ele aguardar um certo tempo E Iria conectar Se não conectar Então, tem algo errado Antes que você Antes que a gente prossiga Daqui pra frente Então, você vai fazer o reset Primeiro passo Reset Na câmera Novamente Pode ser que Ficou algo errado E repetir esse passo aqui Certo? Outra questão Que está interferindo muito A dele não está dando certo Questão do Do Wi-Fi 5G Mesmo a rede Não estando escrito Que ela é 5G Mas, lá na configuração Padrão do roteador Está na Banda 5G Mas, quando é esse caso Ela não chega até aqui Não Quando você tenta Ela aparece uma mensagem Em inglês E esse é o motivo De não estar conectando Outra situação comum Também É interferência No roteador Essa interferência Você resolve Apenas reiniciando Desligando Lá o disjuntor Ou o padrão Ou tirando da tomada É melhor desligar Que você desliga O roteador E o DHCP Tudo junto E ligando novamente E ele vai Funcionar Então você vai criar Aqui uma senha Você vai repetir E vai dar um ok Escolher o nome Para a câmera E salvar Como eu disse Essa configuração Aqui foi no aplicativo Xe Se a sua câmera For de outro aplicativo Você vai fazer A configuração De acordo com O aplicativo Que é recomendado É esse vídeo Que serve apenas Para o aplicativo Xe Aliás Essa é a configuração A questão Que eu expliquei Do reset Serve para qualquer aplicativo Então Próximo passo Vou finalizar aqui Não custa nada Vamos aqui Ver a imagem Da câmera Esqueci o nome Que eu coloquei nela Foi isso aqui Então aqui Essa imagem Dela Em tempo real Beleza galera Então Basicamente é isso Ah não esqueça De acertar A data e hora Do seu dispositivo No cabo do Xe Vai clicar aqui Voltar aqui No configurações Sobre o dispositivo E agora você vai Em tempo do equipamento E põe para sincronizar Que vai ficar tudo certo Beleza Então galera O vídeo termina aqui Aquele abraço E até o próximo Valeu Tchau